Olá pessoal, boa noite, Natal de Novinara. Hoje vou estar falando para vocês mais uma novidade do Banco Santander. Ele vai estar falando para vocês sobre o Banco Santander. Eu tenho muito falado sobre contas digitais, Nubank, Digio, e eu vou falar para vocês na frente sobre a Neon também. Eu já solicitei o conto da Neon, estava para chegar para mim, e assim que chegar eu vou estar falando para vocês sobre o cartão Neon. Então vamos lá, eu vou falar para vocês sobre o cartão do Santander, Santander Free, e minha experiência com ele. Eu vou estar falando para vocês, eu vou abordar dois assuntos, que eu não vou mostrar para vocês o limite do meu cartão que eu solicitei, e vou mostrar para vocês o limite do empréstimo signado que eu tenho aí. Então vamos lá, vou abrir o aplicativo aqui. Vou usar o aplicativo aqui. Vou digitar minha senha. Entrar no aplicativo aqui. Pode estar mais lento porque está um tempo chuvoso aqui, né? Hoje a internet não está ajudando bem, não. Bom, vou mostrar para vocês então aí o meu limite do consignado, né? Que depois eu vou ter que entrar no outro aplicativo, que é o Santander Way. Não, acho que em causa aqui também deve ter como mostrar. Vou mostrar para vocês então aqui o empréstimo do consignado, né? Como eu trabalho em uma empresa aí, que tem vírgula Santander, que eu recebo pelo Santander. Então ela tem o cadastro do consignado, né? Então tem o direito do consignado. Vou comentar para vocês aqui, eu vou mostrar para vocês o consignado aí que eu tenho direito de pé do Santander. Então aqui descendo para baixo eu vou na aba consignado aqui empréstimo, né? Se eu vou lá contratar, então eu vou em consignado. Então tá... É o limite consignado. Então aí já aparece de cara aqui o meu limite pré-aprovado. Então esse limite pré-aprovado. Então eu posso solicitar aqui qualquer um desses valores aí. A parcela não pode ultrapassar três vezes. Não pode ultrapassar três vezes o valor da parcela que suprime o meu salário. Aí eu posso solicitar um empréstimo. Então eu tenho 9.812. Sempre esse empréstimo vai variando. Aqui eu posso fazer a simulação, né? Vou fazer a simulação para vocês verem aqui. Vou fazer a simulação de 5 mil reais aqui. Só para ter uma base para vocês verem aí. Aí tem até 60 vezes aí. Mas como vocês sabem, quanto mais vezes, contei mais juros, né? Mais juros que vai pagar. Então eu sempre falo para vocês aí que está fazendo com menos vezes. Eu faço com menos vezes. Vou fazer aqui então uma solicitação, uma simulação com 18 vezes, né? Vamos aqui simular então. Aí, tá aí, ó. Vai ficar 18 vezes de 417. E essas parcelas aí já vêm descontadas em folha, enquanto a checa da empresa, né? Vêm descontadas em folha. Porque já cai no banco lá, já é descontado diretamente no banco em folha. Esse empréstimo aí está um total de 3,2% ao mês, né? Que é mais ou menos esse empréstimo aí não está tão ruim não. Porque no mercado aí, como o pessoal, o empréstimo pessoal, o Bonsponto está cobrando uma taxa de 5,99. Eu tenho uma conta do Banco do Brasil que é lá no entorno aí. Ela me cobra 5,99 por empréstimo pessoal. Não está tão ruim não. 3,12. É uma taxa até bem baixa aí no mercado. Aí fica isso aí de 5,99 por empréstimo aí. 3,2% para o signo, nada. Diretamente para a empresa, quanto for, dá 18 de 417. Vou estar mostrando para vocês aqui agora. O limite aí. Esse cartão. Esse cartão eu tenho 2 meses, né? Eu abri esse cartão, tem 2 meses que está comigo. É um ótimo cartão, né? De cara, o seu cartão dele já me deu aí um total de 3.420 de limites de cartão. E eu vejo muita pessoa falando na internet ali que tem limite até de 15.000 e 17.000 reais, né? Em torno aí até o ano de um quarto. Pois então, aí eu vou estar utilizando esse cartão aqui, a qualidade dele, para ver se eu tenho um limite aí, como vocês estão vendo aí, que tem um limite aí, que é esse limite de um empréstimo que você pode estar pegando ele. Total, em 6,99, você pode estar pegando 10 dias sem juros. Mas se passar, você sabe como é que é, né? De novo, eu pago um juros bem alto, acima de 8% desses empréstimos aí que fica, é, que é aprovada a sua conta, né? Aí, o importante mais para mim, que é o, mas é o cartão crédito, né? Ele dá 3.420 de limites, então, eu preutilizei ele, né? Então, ele está disponível para 3.278. Eu vou estar utilizando os valores total dele, para eu estar podendo, é, ver se eu sento até o máximo de limite. É, se o que tiver um, dentro de 3, 4 minutos, eu vou estar fazendo aqui, é, fazendo para vocês, é igualmente o limite, né? É, 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 o tema de espera, né? Você vai tentar, para poder, você, não sei, não? Então, eu vou estar utilizando a conta, dando o momento de limite. Então, pessoal, isso aí, eu vou estar com vocês, e, você não tem que ver, é, é, eu vou deixar o cartão, não tem nada de estar mais seguro. Então, é o que eu vejo que tem entre vocês, né? Eu vou deixar o cartão aí. É, é, mas é isso aí. Então, mais não perdi, inscreva no canal, tá, tchau, tchau. Falou, todos. Falou, todos.